Bom galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like Porque é muito importante mesmo, ó Ontem a gente não bateu os 15 mil, foi 13 mil likes, galera Então vamos fazer uma combinada aqui, ó Pra série continuar, tem que bater 15 mil likes pra série continuar Ó, 15 mil likes pra série continuar E também se bater 15 mil likes, eu vou fazer um episódio de meia hora pra vocês da série aqui Porque eu vi que vocês curtiram pra caramba a série nova Então mano, vamos arrebentar o botão de gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho Porque é muito importante mesmo, beleza? E bom galerinha, um pequeno spoiler, ó, um pequeno spoiler Essa semana vai começar uma série com vários youtubers que eu não gravo faz muito tempo Então mano, quem quiser adivinhar, mano, deixa nos comentários, mano Vamos ver se alguém adivinha qual série que vai ser, tá ligado? É uma série que eu já participei, ó, um pequeno spoiler Então galerinha, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, beleza? E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Instagram, beleza galera? Então é isso aí, eu conto com todo mundo aí embaixo Pra deixar o like favorito demorou, é nóis Valeu, falou e tchau Ai, cadê o tio Sasuke que não chega logo, meu Deus do céu? Eu preciso ir logo, eu preciso ir logo e salvar a Naomi Ai! Meu Deus, o que que foi isso? O que que foi isso? Ai meu Deus, tem papel bomba aqui em cima ainda, Boruto Aonde você tá, tio Sasuke? Aqui em cima Ai meu Deus do céu, não tem papel bomba ainda aí Ainda aqui, tinha aqui em cima, lá na pontezinha, lá em cima Ai meu Deus do céu Ai, minha casa nova, tudo foi destruído, meu Deus do céu Tô aqui fora já, Boruto, vem aqui na frente de cá Ai, que demora, onde você tava? Ele tava ajudando o pessoal, não entende? Ai tá, cadê todo mundo, a gente não ia atrás da Naomi agora? Eles tão escondido, mas eu tô com medo que tenha alguma daqueles etos invisíveis aqui Ai, eu acho que não tem, senão a gente estaria sentindo, não estaria? Vamos fazer o seguinte, peraí O que você vai fazer? Fica aqui em volta, fica aqui em volta O que 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 é isso, tio Sasuke? Pera aí, relaxa Ó, pera Aqui Tá, muito bem Ah, você fez uma parede pra eles não ouvirem? É, shh, agora eu vou fazer o seguinte Vou te contar o que que a gente... Que? Que? É muito engraçado, você fez uma parede pra eles não ouvirem Lógico né, vai que eles tão ouvindo o invisível Tá, fala Ó, o negócio é o seguinte Ó, você vai invadir eles né? É, você vai comigo também, todo mundo também Mas eu não vou junto dessa vez Por que não, tio Sasuke? Eu preciso de você Porque eu vou ter que... Eu vou dar o pessoal, eles tão com problema lá, tá tendo ataque lá, entendeu? Minis ataques Ai, meu Deus Tá, mas eu vou ter que ir sozinho? Vai Sozinho? Sim Ai, tá, meu Deus do céu Tá, eu tenho uma... Por isso eu vou te entregar isso aqui, vou te entregar isso aqui Vou te entregar um monte de coisinha, tá? Tá, pra que que serve esse negócio? Você tem que estudar papel bom, mas... Esse cristal que você me deu aqui Então, esse cristal aí vai ser muito importante pra você, tá? Por quê? Isso aí foi desenvolvido... É... Recentemente, uma arma ninja nova Onde absorve uma pessoa Você pode trazer uma pessoa desse lugar aí pra outro lugar, entendeu? Calma, eu consigo colocar você aqui dentro, então? Sim, mas não, me bota aqui dentro Aí dentro, é desconfortável, entendeu? Oi, tio Saski Não Ah, deixa? Não Ai, tá bom Nunca posso fazer nada Então, você vai fazer isso aí, canal homem, tá? Tá aí, eu vou sozinho enfrentar o Kouak Vai, você vai ter que fazer isso Eu confio em você agora O que se eu perder pra ele? Você não vai perder Eu tenho certeza disso Ai, meu Deus do céu Tá, tudo bem Então eu vou Tá, eu vou deixar isso nas suas mãos, tudo bem? Tá, mas toma conta de todo mundo lá, tá? Porque é importante ninguém morrer Tchau, tchau, Boruto Tchau Ah Meu Deus, o que você tá fazendo? Meu Deus do céu Ah Ele conseguiu sair de lá, será? Eu acho que sim Tá, tudo bem Onde que ele pode estar, o Kawaki? Ai, meu Deus do céu Deixa eu pensar Eu tenho uma teoria Onde ele pode estar Ele falou pra mim uma vez Que ele ia estar no mesmo lugar Onde todas as batalhas finais aconteceram Eu acho que eu tenho uma teoria Onde pode ser Tá, deixa eu ir pra lá, então Será que ele vai estar por aqui em algum lugar? Não é possível que ele vai estar aqui mesmo Meu Deus, o que é aquilo ali? Kawaki, é você Sou Eu sabia que você ia estar aqui nesse lugar Eu sabia Ai, Kawaki, cadê a minha filha? Ela está aqui, ela está morrendo Mas não sei porque eu não consigo destruir toda ela Eu estou tentando me dar mais uma peça importante da guerra Por que você acha que ela é uma peça importante? Ela é só um bebê, Kawaki Mas ela tem o poder de curar Você não vai conseguir derrotar ela, Kawaki Você não vai Você vai tomar dano dela Olha o que está acontecendo com você O que é isso? O que é que aconteceu com isso? Tira as mãos da minha filha Senão você já erra Ai, eu vou subir Ai, eu vou derrotar você de uma vez por todas Chega de guerra no mundo Shinobi Chega de tudo no mundo Shinobi Chega, Kawaki Chega, chega Você acha que vai conseguir fazer isso contra mim? Eu acho Eu não acho Eu tenho certeza agora Eu preciso derrotar ela agora Eu preciso derrotar ela agora Por que que estou acontecendo isso comigo? Você não está meio lerdo, Kawaki? Eu estou meio lerdo Por que? Não é que você está lerdo, Kawaki Você é muito rápido mesmo Só que eu estou muito mais rápido do que você agora Eu estou muito mais rápido Você nem consegue me acertar Ai, por que que eu não consegui fazer? Ai, meu Deus do céu Vazenga! Você nunca mais vai atormentar o mundo Shinobi Você nunca mais vai acontecer nada no mundo Shinobi Olha lá, você está se acertando, Kawaki Você está se complicando, hein, Kawaki Como é que você consegue ter esses poderes? Kawaki, eu fiquei nesse modo azul Mais de duas semanas sem parar Você não cura esse seu modo vermelho sem parar Eu fiquei Então use o seu poder máximo Eu quero ver Você quer mesmo ver o meu poder máximo? Quero Tá, vamos concentrar aqui Ah! Azenga! Ah! Ah! Kawaki, você não vai atingir mais o mundo Shinobi Você não vai fazer nada com o mundo Shinobi E você não vai derrotar a minha filha Porque ela é imortal Ela não consegue morrer assim Com alguém tão insignificante quanto você Tentando matar ela Ai, você vai ver Eu vou voltar Eu acredito que você tem esses poderes impressionantes Você sempre volta, Kawaki Mas você nunca consegue derrotar a gente Você só conseguiu derrotar a nossa vila Mas a gente em si você nunca vai derrotar Porque você não tem o amor que a gente tem Você não tem o nosso sujeito ninja Então você não vai conseguir derrotar a gente Ah! Impossível! Você tem todos esses poderes É impossível! Kawaki Eu ainda te adianto Eu consigo ficar mais forte ainda até Eu não consigo Por que eu não consigo ir até você? Eu mereço uma energia Kawaki Você tá tão devagar Eu acho que você é rápido pra caramba Só que eu tô muito mais rápido que você Então Tome esse Azenga E para de atormentar a minha vila! Azenga! Esse cara me irrita Nunca vi Um cara assim Tentando fazer mal pros outros Meu Deus! A Naomi Meu Deus! O que aconteceu com ela? Não, 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 não Meu Deus! Isso é sangue! Isso é sangue dela! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Será que isso que tu saiba que vai funcionar mesmo? Deixa eu ver Ai! Deixa eu ver Ai! Consegui! Consegui! Meu Deus! Será que ela realmente tá aqui dentro? Tá! Eu tenho que voltar pra vila Eu tenho que voltar pra vila Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Deixa eu voltar Volta! 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 Tá! Onde que eu vou deixar a Naomi agora? Meu Deus do céu! Esse lugar tá parecendo um lugar apocalíptico! Meu Deus do céu! Tá! Tá! Vou pra minha casa destruída mesmo Calma! É o tio Sasuke aqui? Tio Sasuke, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu tava te esperando Você conseguiu? Ah, eu consegui! Eu acabei de enfrentar o Kawaki Você enfrentou o Kawaki? Enfrenquei! Lá no Vale do Féu Onde você e meu pai lutaram uma vez E vocês lutaram pau a pau? É... Na verdade, tio Sasuke Eu consegui derrotar ele muito fácil Como assim? Muito fácil? Ah, eu não sei Parece que ele não domina o modo vermelho dele 100% Sabe? Não sei se eu domino pra caramba o modo azul Mas foi muito mais fácil Então você tá treinando muito, né? Sozinho, né? Sabe o que eu acho que foi, tio Sasuke? Eu tô acostumado com esse meu novo modo azul, sabe? Então você tá muito mais poderoso, então Então, tipo assim, olha isso Ó, eu vou até ali no outro lado da sala Sabe se você consegue acompanhar com o seu Rinnegan Vamos ver Você sumiu! Cadê você? Aqui, tio Sasuke Cadê? Aqui! Meu Deus, você chegou aí até aí? Então, você viu a velocidade? Ele ficou... Tipo assim, eu consigo ver as pessoas muito lentas agora, sabe? Ai, ai Ainda tem armadilha nessa casa Eu falei pra você Ai, meu Deus Eu acho que essa casa não é um lugar seguro mais Tio Sasuke, tá? Você conseguiu derrotar o exército de Zetsu lá e tudo mais? Ai, a gente conseguiu, mano Como eu posso falar Manter a calma na unidade Só que, tipo, ainda tem lá Ainda tão batendo neles lá Por isso que eu vim aqui E eles tão... Como eu posso falar? Controlando a situação Entendi Tá, eu sei que o Kawaki vai atacar novamente e tal Mas a gente tem que começar a construir a vila novamente, tio Sasuke E a gente tá preparado 100% pra quando ele vier de novo, entendeu? Ou a gente... A gente vai contra-atacar, entendeu? É, a gente vai ter que ir atrás deles, a gente Na base deles e destruir completamente eles, entendeu? É, isso é verdade Só uma coisa que eu não sei agora o que fazer Hã? Onde que a gente vai deixar a Naomi? Que ela tá aqui dentro A Naomi tá aqui? Deixa eu ver Olha aqui Ai, ela tá meio que machucada, tio Sasuke Ela tá machucada? Como assim? Aquele cara... Aquele cara fez alguma coisa com ela? Ela tava tudo cheio de sangue quando eu vi ela Eu acho que ela tava quase morrendo, mas... Mas ela não tem nenhuma marca Mas ela... Eu acabei de pegar ela naquele negócio que você me falou, tio Sasuke Ela não tem nenhuma marca Ela tava tudo cheio de sangue? Ela não tem nenhuma marca de... Machucado Será que ela tá utilizando o poder dela de curar nela mesmo? Eu acho que sim Eu acho que praticamente ela é indestrutível Será que ela é imortal? Tipo, ela só vai morrer se um dia ela for de velhice? Porque o Kawaki tentou derrotar ela e não conseguiu, tio Sasuke Peraí, o Kawaki tava tentando derrotar ela mesmo? Matando ela? Sim, eu cheguei lá e o Kawaki tava tentando destruir ela Só que ele não conseguiu E ele não conseguiu Então a gente vai ter que utilizar o poder da Naomi E os nossos poderes e do Sarutu junto Pra derrotar o Kawaki Porque eu tenho certeza que a gente vai conseguir assim, tio Sasuke Imagina se um dia o poder do Sarutu e ela se unir Meu Deus Eu não quero nem imaginar o que pode acontecer Sério Mas tá Então a gente vai reconstruir a vila E a gente vai recontro atacar eles agora Com tudo, tá bom, tio Sasuke? A gente tem que fazer isso Curte o que custar Mesmo que custe a nossa vida A gente tem que salvar o nosso mundo Shinobi Porque ele é tudo pra gente, tio Sasuke Isso é verdade Tá, então fica a Naomi aí Que eu vou chamar todo mundo, tá bom? Tá Pode ir lá Ai meu Deus, ele é uma criança, né? Meu Deus